Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Não, é que eu estava cansada e a vodka já estava agindo. Eu estava brincando. Você pode cuidar das coisas? Suzy, bem-vinda à porta. 7.500, Raneira, Tóquio. Embarca. O botão 3D. Olá, bem-vindo à porta. Não precisava mudar a gente de classe. Eu não sei vocês, mas eu estava confortável na classe econômica. Faz quanto tempo que falamos desta viagem? Dez anos? Eu tinha milhas, então vamos com estilo. Isso mesmo, champanhe o tempo todo. Eu acho que não vai conseguir encaixar aí, mas pode tentar. Ai, credo. Tomara que eu não esteja do lado dele. Ele está com fome, não é um desabrigado. Meu bem, eu só tenho uma regra quando eu estou num avião. Eu não quero sentar do lado de gente comendo comida chinesa, indiana, coreana, pessoas gordas, bebês, roncadores, bebuns, sabe? Gente com piolho, mau hálito. Ah, querida, já são dez regras. Eu sei, eu só quero que nossa lua de mel seja perfeita. Ah, tem esse lugar aqui. Ai, deixa eu ver, peraí. Oh, tá vendo? Perfeito. Bem-vindo, Sato. Obrigada. A primeira classe fica superificada. Já que subimos de classe, a primeira rodada de saqueia é por minha conta. Feita. E a segunda e a terceira. E eu pago a nossa visita ao SPA em 15. Oh, onde tem tratamento facial de oxigênio. É legal. Essas vão ser as férias das nossas vidas. Com licença, desculpe. Bem-vindos a bordo do voo 7500 da pista facial. Pedimos para guardar a sua bagagem acima de você. Para espaço adicional, use o espaço sob o banco à sua frente. Ah, desculpe. É, eu tô achando que é bem... Comentiu, ah? É, acho que é. A Tóquio. A Tóquio? Isso é tão excitante. A Tóquio. Ah, meu Deus. Desculpa, Capitão. Uma mensagem urgente do controle de solo. Você sempre me pega. Disseram que uma revisão importante foi esquecida. Obrigado por essa informação. De nada. Oi. Três dias de folga juntos em Tóquio. Só nós dois. É. É. Maggie, casa. Ah, é da empresa. Eles têm que olhar o meu cronograma. Certo. Só um pouco. É, eu tô me preparando pra partir agora. O que foi? Sim. Você tem que levar ela às seis. Ah, mas que coisa. Oi. Devemos dizer a eles. Não podemos. Não vou conseguir tirar três semanas de folga. No que estávamos pensando? Ah, que era muito tarde pra cancelar tudo e arruinar a viagem não reembolsável das nossas vidas. Mas são só três semanas. Depois disso, voltamos e dizemos pra todos que acabou. É simples. Ai, eu não acredito. Era só o que me faltava. Pelo amor de Deus, cala a boca. Ai. Ai. Ai, amor, olha aquilo. Tomara que não seja aqui. Ai, não. Pode ser um problema. Bem-vindos ao voo 7500 da Vista Pacífica. O que foi? Graças a Deus. É isso? Eu tô sim. Ai, querido, só a gente tem lugar livre. Isso não é perfeito. Eu posso colocar todas as minhas revistas aqui. Posso colocar a minha bolsa. Senhoras e senhores, aqui é o senhor. O senhor é o capitão, Pete Hanen, fala. Hoje o meu copiloto é o Tom Henderson. Estamos ansiosos para levar vocês até Tóquio. O embarque será concluído em alguns minutos e em seguida decolaremos. O quê? Por favor, se troca de lugar comigo. Tá. É. Tá. Tá. Ah, ok. Tudo bem. Dá licença. Oi. Tem alguns assuntos vazios ali atrás. Talvez quando a gente estiver voando, será que você podia mudar? Pra algum deles, só pra gente ter mais espaço? Eu posso daqui. Aqui? Bom, eu... Ai, meu Deus. O que foi? Nada. Tudo bem. Torre L.A.X. aqui é o Vista Pacific 7500, solicitando permissão de decolagem para Tóquio. Vista Pacific 7500, decolagem autorizada para voo para Tóquio. Suba e mantenha a altitude de 10 mil pés. Eu tenho que desligar. Você não pode entrar num avião sem dizer eu te amo. Dá azar. Olha, faz o seguinte. Me manda uma mensagem. Você vai ver. Vai dar tudo certo. Não se preocupe. Você nem sabe ainda. Vamos. Você tem que dizer. Tá bom. Eu te amo. E tenho o que dizer. Também podem ser infladas automaticamente ao soprar nos tubos localizados na altura do ombro. Em caso de alteração da pressão, máscaras de oxigênio automaticamente caem do teto da cabine sobre o seu assento. Olha, o cabelo não tá bom. E eu não disse que quero olhos azuis. Só calcule os olhos de novo. Só arranque, tá bom? Ok. Eu não tenho que desligar, tá? Estamos decolando. Desculpa, senhor. Sim. Precisa colocar a bagagem no compartimento acima. Pode deixar... Moça, eu faço isso. Certo. Tudo bem. Vai ficar seguro aqui em cima. Então, eu vou sair de mochilão pela Ásia. Vai ser demais. Eu vou pegar umas ondas incríveis em Bali. Com licença, os dispositivos eletrônicos têm que ser desligados. Desligue. Aliás, é um daqueles mitos urbanos. Pode acreditar. A gente não vai cair mesmo que eu deixe isso ligado. Então, por que falam pra desligar? Porque eles querem ter o poder sobre nós, o controle dos nossos pensamentos. Uhum. Dã? Sim, senhora. Vista Pacífico 7500. Você tem autorização para decolagem na pista 281. Potência máxima. Foi, nossa. Vista Pacífico 7500. Ela era uma bonita bonita. Ela tinha o cabelo doiro, os olhos azuis. E ela vivia em um castelo, viu? Já vi, mamãe. O capitão desligou o sinal de cinto de segurança. Assim, sintam-se à vontade para se moverem pela cabine. No entanto, recomendamos que caso estejam sentados, permaneçam com os cintos afiselados no caso de turbulência inesperada. Viu? Lenda urbana. Ah, e se tivesse matado a gente? Mas não matei. Tem estoque de celular? Te consigo 100 dólares em cada um deles. Precisa de um? Ah, não. Eu não preciso de telefone roubado. Obrigada. Ei. Os tempos são difíceis, menina. A gente está numa crise financeira global. A geração antes da nossa estragou tudo. Não estão ajudando a geração Y. Tenho que ganhar a vida de algum jeito. O surf não é de graça. É, na verdade, é assim. É água. Um caos, amiguinha. Um caos. Então, esse é o meu vestido. Na verdade, eu desenhei. Ai, que lindo. Olha o seu pai. O pai é do Rick Bonguinho, é ótimo. Mas quando ele fica bêbado, fica tão sentimental, né, amor? Sabe, ele fica fazendo um montão de perguntas estranhas. Você prefere o cabelo solto ou você prefere o cabelo preto? Ai, deixa eu ver, você tem que ser uma minha casada. Ah, obrigada. Ai, olha a minha aliança. Eu fiquei com uma pessoa, mas eu sou também bonita. Você já viu o I-16? Ai, estou vendo. Está comendo todo o nosso estoque de pretzels. Já que pode me ver. Ah, tudo bem. Ah, e quem está a fileira 11? O casal de mau humor. Eles não trocaram nenhuma palavra ao voo todo. Se eu dei. Será que ela se casou por amor ou porque ele era uma boa opção? Ah, ele pegou na minha bunda duas vezes. Então acho que ela fez a escolha errada. E temos a noiva Zila na F-16. Ela não para com fotos de casamento. Sim, aposto que ela não demorou 18 meses para escolher a data. É difícil planejar um casamento voando pelo mundo. Exatamente. 30 mil pés acima da realidade, você e eu. Achei que gostasse. Eu gosto, mas a vida vira uma bagunça quando você voa. É. E como vão as coisas? Acha que ele vai deixar a esposa por você? Três dias sozinha em toque, vai funcionar. Vai ver. A gente serviu frango, a gente serviu peixe e também tinha uma banda ao vivo. Ah, deixa eu te mostrar aqui, olha. Ah, tudo bem. Ela precisa ir ao banheiro. É. Ela é adorável. Ah, vem daqui, eu vou mostrar para essa moça. Ela vai gostar. Ah, tá bom. Deixa eu ver. Dá licença. Você quer ver as fotos do meu casamento? Foi um belíssimo dia. O quê? Ah, desculpa, eu não consegui te ouvir. Ah, ok. Com licença, quer beber alguma coisa? Um refrigerante para mim, tá ótimo, por favor. Tá na cara que essa moça tem problemas. Não? Ah. 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 Tchau, tchau. Tchau. Isso foi legal. Desculpe, por isso, pessoal, passamos por uma camada de área estável, mas parece que já ficou para trás. Ok. Você está bem? Tchau. Deve ser sim. Está tudo bem? Muito bem. Você está bem? Não posso respirar. Socorro! Precisamos de ajuda aqui. Sim. Ele disse que não consegue respirar. Senhor? O senhor está bem? Senhor? Suzy, vem aqui. Tá bom. Eu vou pegar o kit de primeiro lugar. O senhor está bem? Respire fundo, senhor. Se tivermos algum médico ou profissional da saúde a bordo, por favor, identifique-se para a circulação imediatamente. Por favor, identifique-se imediatamente. Obrigada. Se tivermos algum médico ou profissional da saúde a bordo, por favor, identifique-se para a circulação imediatamente. Não, não, por favor, não faça isso. Não, não faça isso, por favor. Não, 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 não faça isso, por favor. Calma. O que está acontecendo? O que ele tem? Ele está doente? Ele está doente? Senhor, por favor, o que está acontecendo? Quer ajuda? Ele está com dificuldade para respirar. Vem comigo, por favor. Vem para vencer, irmã? Tá bom? O que é isso? Calma, meu bem. Calma, meu bem. O seu coração vai deixar ele pior. O meu bem? É o pulso dele. Você é médico? Eu sou paramédico. Sabe medir a pressão arterial? Ah, sei. Um segundo, senhor. Olha aqui. Olha para mim. Olha para mim. Olha para mim. Olha para mim. Aperta minha mão para dizer sim. Tá bom? Você está com dor no peito? Tem epilepsia, diabetes, asma. O pulso é de novo. Eu acho que assim vai funcionar bem melhor. Tá vendo? Tem que deixar bem apertado. Não quero morrer nesse avião. Por favor, não quero morrer nesse avião. Não, por favor. Respira, 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 respira. 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 Toma, resta-me. Ele não está respirando. Pega a perna do aplicativo. Vamos trabalhar na cozinha. Um, dois, três. O que fazemos agora? Fique com calma. Tenho um descebiolador? Sim. Pega. Eu faço a massagem. Você ou boca a boca. Tá. Vamos lá, tá bom. Não. O que? Morreu. Não. Não. Morreu sim. O cara morreu. O que? O cara morreu. O cara morreu. O cara morreu. Um pouso de emergência é desnecessário e perigoso. Entendido. Vista Pacífica e 7500. Quais são suas intenções? Continuar com o plano de voo preliminar. Entendido. Vista Pacífica e 7500. Teremos um time médico esperando por vocês em Haneda. Entendido. Quantos passageiros viram o que aconteceu? De 11 a 18 na classe econômica. Não sei sobre o resto, a cortina estava fechada. Ok, tudo bem. E se alguém perguntar, diga que um passageiro está doente. Desligaremos as luzes durante a noite até Tóquio. Não vamos causar pânico. O que a gente faz com o corpo? A gente podia acomodar todo mundo no andar de baixo na classe econômica e ainda assim fornecer as mesmas comodidades de serviços da primeira classe. E como compensação, cada um de vocês vai receber dois vouchers para as voos de primeira classe para qualquer destino da sua escolha. O que é acontecido? Eu não sei. Talvez uma parada gatilha. Eu também não posso, galera. Eu estou com crianças. Sim, eu entendo. No entanto, não temos escolha. Em situações como esta, o piloto tem autoridade legal para fazer cumprir as decisões dele. Não se preocupe, tá bom? Tá bem. Pega a sua bolsa. Obrigada. Mamãe! Tempo de voo, duas horas e vinte e oito minutos. Velocidade do voo, 298 quilômetros por hora. Tempo total de voo, oito horas e vinte minutos. Eu só quero lembrar que nós estamos na nossa lua de mel e você fez respiração boca a boca num homem com uma boca coberta de sangue. O cara estava morrendo. E seja lá do que for que esse homem tenha morrido, agora está nos seus lábios. Será que era isso? Quem sabe, né amor? Agora divirta-se sozinho. Liz. É a diversão para mais vez. Eu vi ele se movendo. O cara morto, é sério, venham ver. Ok. Quanto tempo leva para o corpo dele começar a apodrecer? Ah, eu não faço ideia. Eu já estou sentindo o mau cheiro. A gente está preso com o cadáver pelas próximas seis horas. Acerto. Acerto, sim. Desculpa. Tudo bem. Mocinha do escorpião, parece que você não tem medo da morte, né? A morte faz parte da vida. Só se for da sua, meu bem. Porque da minha, não. Fará parte um dia. Com licença, por favor. Devagar. Isso. Ele já está frio. Isso. Estamos quase lá. Devagar. Por aqui, por aqui. Isso. Isso. Cuidado. Cuidado. Isso não deixou. Ele é tão pesado. Olha, coloca ele aqui. Sim. Pronto. Sim. Aqui está bem. Obrigada. Cuidado com a cabeça dele. Obrigada, rapaz. Temos que pôr cinto nele. Eu quero воды. Ó. Isso. Claro. Épel. Olho. Cipério. Seis. Espel. Épel. Cadê o trombone do sinto? Tá, certo, vamos, vamos sair daqui, vamos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Respira. 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 Voce da minha masca. Você está bem? Estou. Oh, meu Deus. Tudo bem, tudo bem. Vamos lá, vamos lá. Respira, respira, respira. Vai, respira. Respira, respira. Respira, vai. Por favor, por favor. Respira. Respira. Isso mesmo, isso mesmo. Respira, respira. Tudo bem? Está tudo bem? Tudo bem? Respira. Está tudo bem? Você está fora. Como você está? Você está bem? Eu estou bem, sim. Eu falei para a gente não fazer essa viagem. Achei que a gente ia cair. É. Eu devia ter percebido. As minhas unhas estavam muito azuis. É, a falta de oxigênio. Por favor, limpa a casa. Sim, estou tudo bem. Suzy, vamos recolher o lixo. Está bom. Lixo? Obrigada. A gente pode tentar de novo. Não posso. Não uma terceira vez. Olha só, e se isso acontecer de novo? Quando eu era mais jovem, tudo o que eu queria era ser mãe. Sabe, eu falava de trabalho e carreira. Você quer ser descolado, quer que seus amigos te achem legal e ambicioso. Não sabe? Segundo o que eu falei com você. ye... Não hategar. E eu também fiquei um pouco indefenso. Pela primeira vez, acredita? Gostaria de um cobertor? Eu vou esticar as pernas Tá Ai amor, essa foto tá linda O que eu falei? Você tá bem? Esse cara morto tá me deixando louca Deformado Deformado Parei o meu relógio Então, aqui sou eu Com o meu novo Rolex Um pequeno presente do meu novo amigo aqui Ele tem um probleminha de higiene E ele também não fala muito mais Mas é sério Eu julgo que eu morreria pra você conhecer Então, aqui está ele Torre de Tóquio, aqui é o Vista Pacífico e 7500 Você pode me ouvir? Torre de Tóquio, aqui é o Vista Pacífico e voo 7500 Você pode me ouvir? Existe uma turbulência A morte faz parte da vida Ele não tinha ideia de que tudo terminaria hoje Existe uma turbulência Você tá bem? Tu 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 Eu tô bem Já tinha visto alguém morrer num voo antes? Não, primeira vez É tão triste É, é uma loucura Sabe o cara da fileira 13 Que joga videogame o tempo todo? Sei 3CF Ele saiu do lugar faz tempo Boa 13F É Com licença Sabe onde está o senhor que estava sentado aqui com você? Ele mudou de lugar? Ah, sim, ele foi lá pra cima Lá pra cima? Vamos Vamos Olá Senhor Precisa voltar pro seu lugar O corpo O corpo Nós temos que ir. 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 Obrigada. Obrigada. Com licença, eu já saio. Com licença, eu já saio. Eu sei que pode parecer estranho, mas eu vi uma coisa no meu monitor. Eu acho que parecia o cara morto. O que é isso? Eu não acredito. Eu também vi. E por que não me contou? Meu amor, esse não é o momento para a gente discutir. A relação tem um cara morto, desaparecido. Eu sei disso. E aí, pessoal, temos que descobrir quem é o cara morto. Porque o que está rolando aqui é por causa dele. Aqui. Olha a bagagem de mão dele. Eu não entendo. Ele sumiu. Sabe o que eu sempre me pergunto? O que as pessoas pensam antes de morrer? Sabe em quem eu estaria pensando? No meu primeiro namorado. Sean Osborne. Quando ele me beijava, meu joelho amolecia e eu tinha que segurar nele para não cair. Eu tinha esperança que isso acontecesse com o Nick. Mas não aconteceu. Eu sinto muito. É. É. Então, encontraram o corpo? Não. Pete, eu sei que não vai deixar sua mulher. O quê? Tá, tudo bem. Eu sei que tem filhos juntos. Gostaria que fosse diferente. É uma questão de tempo. Vamos lá. Um laptop. Estou com isso. Estão aqui. O cara morto se chama Lance Morrell, de Corona, Califórnia. Isso é cabelo? Tem nome neles. Tracy? É. Kate. Ah, mas é lógico. São as vítimas dele. Elas não sabem disso. Esse produto é conhecido na Califórnia por causar câncer. Isso é o que ele usa para matá-las. De câncer? É sério? Tipo como uma arma? A minha mãe sempre disse que o meu pai passou câncer para ela. Deixa eu ver isso aqui. Tá protegido por cima. Ah, tenta o nascimento dele. Ah, eu moro com isso. Quero 41572, não? É ótimo para tirar a sensação de pele. Eu já usei. É, que é estranho. Vocês estão roubando os pertences do morto. Bom. Continue. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vai, tenta deixar tudo junto, né? Vai, tenta deixar tudo junto, né? Vai, tenta deixar tudo junto, né? Não, eu não vi nada. Pela janela, eu te ouvi. Temos que chegar a mala dele. A mala dele no compartimento de carga? Pode ter alguma coisa lá que explique o que está acontecendo. Você pode ir lá embaixo. Chega. Voltem para os seus lugares. Sim, senhora. Ok. Tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Vamos todos morrer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não tem nada aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí